Extra, na SA você tem 100% de retorno nas peças vendidas com diversas linhas, viu? Que agradam a todos os tipos de clientes. Olha só as peças que eu tô usando da SA hoje. Super delicadas, hein Everton? Eu vivo brincando que são delicadas assim como eu. E olha, tem os brincos também, é um conjuntinho super delicado da SA. Acessórios, todo dia eu apresento o tambaú da gente usando as peças da SA, que são as peças que combinam com a Karen Tenório. Mas lá na SA tem peças que combinam com todos os estilos de mulher. Algumas peças estão aqui na bancada. Lembrando que a distribuidora de semijóias e acessórios fica na rua Pedro I, Edifício Holanda Center, Loja 1. E tem ainda uma super loja que fica no Shopping Tambiá. Você pode entrar em contato através dos telefones que estão aparecendo aí na tela. A dona Sandra tá respondendo pessoalmente esse WhatsApp, viu? O 988-584439. Em tempos de pandemia, a SA Acessórios está obedecendo rigorosamente as orientações das autoridades. Por isso, tanto a loja que fica no Shopping Tambiá, quanto a distribuidora estão fechadas. Mas logo, logo a gente espera que isso vai passar e você pode se tornar uma revendedora da SA Acessórios. Está certo? A gente vai fazer uma pausa bem rapidinho. Daqui a pouco a gente volta trazendo as dúvidas, né?